As negociações envolvem sempre três mesas ou três ambientes. Primeiro é onde os negociadores estão negociando e conversando. E a segunda e a terceira são as mesas para os quais os interlocutores prestam contas. E prestar conta não tem o sentido de subserviência, de obediência, etc. Pode eventualmente ser um chefe, mas é o colega, é a esposa, etc. São aquelas pessoas que se interessam pelo seu desempenho. E, portanto, quem sai de uma negociação tem que sair confortável. Ou seja, ele sai achando que a troca envolvida foi adequada para ele. Se não for, fica tal gosto amargo, a vontade de reabrir a conversa ou de se vingar na próxima. Portanto, é importante que todos saiam de uma negociação com uma boa história para contar. Quer saber mais? Compre o meu curso, Negociar para Melhorar.